Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo-aula aqui no meu canal. Eu sou a Jana, pra quem ainda não me conhece. E nesse canal aqui eu dou aulas gratuitamente de crochê. A única contribuição que eu te peço é que você deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo também, porque assim você tá contribuindo com o meu canal. Na vídeo-aula de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa carteira aqui, bem linda, prática, cheia de divisões. Ela é seguindo o mesmo padrão desse outro modelo que eu também já ensinei aqui no canal, que é uma carteirinha menor com divisórios. Só que essa daqui eu fiz um modelo maior pra ver identidade, cartão de crédito, dinheiro, até mesmo o passaporte, ela também cabe aqui. Então, é uma bolsinha bem prática, simples de fazer e rápida também. Eu vou mostrar todo o passo a passo nessa vídeo-aula. Então, vamos lá! E esses são os materiais que eu vou usar pra fazer a nossa bolsa carteira. Eu vou usar esse tubo completo de fio poliéster. Ele tem 175 metros e 3 milímetros, agulha 4,5, um isqueiro pro acabamento e um botão imantado pra gente costurar. E pra fazer essa peça, a gente vai começar fazendo correntes. Eu vou fazer um nó inicial e a partir desse nó eu vou fazer 85 correntes no total e volto pra gente dar continuidade. Pronto, eu terminei aqui as 85 correntes. Agora, a gente vai trabalhar nessa peça fazendo pontos baixos, só que a gente vai trabalhar na parte de trás dessas correntes, ó, nesses nozinhos. A gente vai fazer só pontos baixos. No total, até a primeira carreira, a gente vai ficar com 84 pontos baixos, só que a gente vai fazer 8 carreiras só de pontos baixos normais. Então, são pontos baixos só de vai e vem, chegando no final da carreira, faz uma corrente, vira a peça e dá continuidade até completar 8 carreiras só de pontos baixos normais. E aí, eu volto pra gente dar continuidade. Pronto, eu terminei aqui as 8 carreiras só de pontos baixos, conforme vocês podem ver, ó, é só ponto baixo normal mesmo. Então, fiz 8 carreiras no total e agora a gente vai começar mais uma carreirinha de 56 pontos, tá? Então, a gente vai contar 56 pontos e vai sobrar 28, que aí a gente vai poder fazer a divisão pra gente poder fazer a peça, a subida da nossa bolsa. Então, vou começar agora fazendo pontos baixos, no total são 56 pontos baixos e aí a gente para e vai só subindo. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. Pronto, ó, fiz os 56 pontos baixos. Agora, a gente vai dar continuidade só pra cima, a gente não vai dar continuidade pro final. E aqui, ó, conforme vocês podem ver, é onde a gente vai fazer a divisória da bolsa. E aí, a gente vai só fazer pontos baixos só de vai e vem, ponto baixo normal. Desse lado vai sobrar 28 pontos, que é pra divisão. Sempre no final a gente vai fazer uma corrente, vira a peça e faz pontos baixos até o final da carreira. E assim sucessivamente, até a gente completar 9 carreiras, tá? São 9 carreiras aqui e aí eu volto pra gente fazer a outra parte dessa peça. Terminei aqui as 9 carreiras e a peça vai ficando assim, ó, conforme vocês podem ver. Esse lado aqui é menor, esse lado aqui é maior, que é pra gente poder fazer as divisões pela parte de dentro. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, 28 pontos baixíssimos e depois a gente vai subir a peça. Então, a partir desse finalzinho a gente volta só fazendo pontos baixíssimos, tá? São 28 pontos baixíssimos no total e depois a gente vai fazer pontos baixos normais, a gente vai dar continuidade. Eu vou mostrar pra vocês. Começa aqui nesse início só fazendo pontos baixíssimos até completar 28 pontos. Pronto, gente, ó. Fiz 28 pontos baixíssimos aqui. Quando chegar no final a gente vai dar continuidade fazendo pontos baixos normais pra gente poder subir essa peça. Nessa parte final a gente já começa a fazer o ponto baixo. Depois que finaliza ali os 28 pontos baixíssimos, dá continuidade com mais 28 pontos baixos. E a partir dessa última carreira de 28 pontos baixos normais a gente vai só subir essa peça fazendo 31 carreiras só de pontos baixos normais. Faz de vai e vem, finalzinho, faz a correntinha, vira peça e assim sucessivamente até completar 31 carreiras no total. E aí eu volto pra gente finalizar. E pronto, nossa peça está quase pronta, agora a gente vai fazer a montagem, mas antes eu vou tirar as medidas pra vocês, caso vocês estejam usando outro tipo de fio. Então, essa base aqui, que é a base principal, ela vai ter 62 centímetros de largura e agora de altura. 32 centímetros e meio, mais ou menos 33 centímetros aí, pra você se basear caso você esteja usando outro tipo de fio. Essa parte aqui maior, ela tem 21 centímetro. Então, agora a gente vai finalizar essa peça. Então, a gente corta o fio, mas vai deixar uma quantidade que a gente vai usar esse fio pra fazer a costura. Então, deixa uma quantidade de fio, ó, conforme eu tô mostrando aí. E aí, nessa laçadinha final, você vai passar esse fio por dentro dessa laçada pra poder fazer o acabamento. E a gente vai usar esse resto de fio pra fazer a costura por todas as laterais. Vamos usar essa agulha de tapeceiro também pra poder fazer o acabamento. Mas, antes de fechar as laterais dessa peça, a gente vai fazer uma costura aqui pra fazer a divisão desses bolsos. Esses bolsos são os portas cartões. Então, a gente vai fazer uma costura no meio. Vamos contar 14 pontos de cada um dos lados. São 28 pontos no total dessa largura. E a gente vai usar esse resto de fio pra fazer a costura aí no meio. Então, são 14 pontos de cada um dos lados. E a gente vai passar a costura bem nesse meio. Vou colocar o marcador pra facilitar. E aí, a gente vai fazer uma costura reta aí nesse meio. Com agulha de tapeceiro, o restante de um fio que sobrou também. É bem basiquinha essa costura. É só pra fazer aí uma divisão pra gente poder colocar os cartões. Deixar uma quantidade de fio no final pra depois a gente fazer o acabamento e esconder eles por dentro dos pontos. E aí, você vai fazendo uma costura conforme eu tô mostrando pra vocês. E aí, você vai fazer um fio no final pra vocês. E aí, você vai fazer um fio no final pra vocês. Agora, a gente pega a agulha, vai passar esse fio por dentro dos pontos. E depois, a gente vai queimar as pontinhas desse fio, tá? Que esse fio, ele é muito parecido com o fio náutico. E é só queimar as pontinhas pra fazer a finalização desse fio. Pronto, agora a gente vai fazer a montagem dessa peça pra gente poder fazer a costura das laterais. A gente dobra ela dessa forma. Vou usar os marcadores pra ajudar. Então, coloca os marcadores nas laterais pra fixar bem nas dobras, onde a gente vai passar a costura. E aí, nessa parte de cima, você vai contar onze carreiras e vai dobrar o meio, tá? Então, são onze carreirinhas, dobra aí ao meio, que é a parte da divisória de cima da bolsa, da tampa, né, da bolsa. E aí, coloca também os marcadores nas laterais pra ajudar na hora que a gente for fazer a costura. Pronto, então, agora a gente vai fazer essa costura aqui por toda essa lateral. É uma costurinha bem básica, bem parecida também com a carteira com divisória que eu já ensinei aqui no canal. Então, vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer essa costura pra gente poder fazer a finalização da nossa bolsa carteira. Então, esse é o padrão da costura, ela é bem simples. A gente vai continuar seguindo esse mesmo padrão, vai circular toda essa peça até chegar no finalzinho. A gente vai fazer o acabamento escondendo o fio por dentro dos pontos e queima a pontinha. Pronto, depois que finalizar a costura, agora a gente vai colocar o botão emantado. Esse botão, ele é costurável, conforme vocês podem ver. Então, vou usar a linha de nalho e agulha normal mesmo de costura pra poder pregar esse botão e volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, esse aqui é o resultado final da nossa carteirinha. Eu coloquei uma alça também. Essa alça aqui eu já ensinei aqui no canal, vou deixar passando aqui em cima o card e aqui embaixo também no link, tá? Essa amarração também eu já ensinei como é que faz aqui no canal, vou deixar tudo aqui embaixo. E aí, eu vou tirar as medidas antes de mostrar por dentro dela. Ela tem 21 centímetros de largura por 13 centímetros de altura. É o tamanho que ficou essa carteira. Agora, eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro, ó. Ficou assim com as divisórias. Aqui, como vocês podem ver, é um espaço grande. Dá pra colocar passaporte, dá pra colocar também carteira de identidade, que foi uma coisa que vocês me pediram. E os cartões, aqui na parte de dentro também, ó, cabe o celular. Então, ela ficou bem espaçosa. É uma bolsa carteira, você pode usar ela na mão ou como uma carteira mesmo, normal. Colocar dinheiro aqui ou na parte de cima. Isso aí fica a sua escolha. E aí, você pode fazer outros modelos diferentes, com cores diferentes, que nem essa daqui. Eu fiz ela xadrez. O tamanho dessa daqui é o mesmo, o mesmo padrão que eu usei pra fazer aqui. Só que eu fiz um xadrezinho aqui na parte da tampa. Que eu também já ensinei aqui no canal como é que faz essa estampa xadrez. Então, esse é o resultado final da nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa seu like também. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Que dessa forma você tá ajudando o meu canal. Então, nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau.